Então, nós vamos fazer um sobretudo. É uma peça grande. Eu vou trabalhar com uma costas de 48. Eu vou dividir ela por três, para eu saber o tamanho do pescoço e ombro. Eu sempre faço isso. Normalmente, nos meus vídeos, eu não dou essa explicação. Mas o pessoal questionou. Então, se eu pegar o 48 e dividir por três, vai dar 16. Um é ombro, o outro, o outro, o ombro e o segundo é o pescoço. Certo? Tá vendo? Tá. O pescoço deu 16, mas eu não vou trabalhar com o pescoço inteiro. Então, eu vou trabalhar com o meio pescoço, que vai dar oito. É simples. Por isso que eu quase não explico. Então, deu 24 aqui e deu oito de pescoço. Ó, sobrou certinho, 16. Só para vocês terem uma ideia do que é que eu estou falando. Então, aqui eu vou ficar com oito. Na verdade, vocês... A média de um adulto é oito, então não tem muita preocupação. E aqui ficou o total das costas com 24. Do lado de cá, eu vou, de novo, tirar com dois. E vou fazer... O meu degote, com uma leve curvinha. A minha caída de ombro. Vocês têm que decidir o seguinte. É, sobretudo, vai ombreira. Aí a caída de ombro é menor. Porque o ombreira precisa... Depende do volume que você pôr. Ela vai precisar de mais espaço. Então, se eu pôr ombreira, eu vou tirar dois. Mas eu não vou fazer com ombreira, porque o moço não quer. É para um rapaz que eu vou fazer. Mas ela pode ser masculina, feminina. Não tem problema. É a mesma peça. Entendeu? Aqui eu fiz uma caída de três sem ombreira. Agora eu vou fazer uma cava de manga. Ou eu pego o braço dele e faço igual. Ou eu faço aqui as costas. Eu gosto de usar as costas. Acho mais confortável para a gente trabalhar. Usar a mesma medida das costas. Então, é 24. Ok? Agora aqui, peito. Na verdade, eu tirei como peito 120, que vai dar 30, né? Aqui ficou com 24 também. E aqui ficou com 30, meninos. Meninos e meninas. Detalhe, o 30 aqui, eu vou levar até o final da minha parca, porque ele pode ficar assim. Ele não precisa ter cintura, porque o sobretudo, e além disso, é masculino. Então, eu vou trabalhar com 90 de comprimento na minha peça. E aqui embaixo, eu vou fazer o mesmo 30, que seria o quadril desse menino, né? 30. Ó. Aqui também quero marcar. Para a gente ter uma base que fica bem retinho. Uma barra normal. Aqui eu posso, já que ele é um pouquinho, mas eu posso abrir um pouquinho, já que é o sobretudo, e ele dá aquela leveza. E eu posso ir direto lá em cima, ó. Lá no... No meu... Debaixo do meu braço. Eu abri três aqui. Aqui ficou com 30. Ok. Voltando para cima. Aqui a gente vai fazer a mão livre. Eu posso fazer um recorte, porque como ele é um sobretudo, ele fica bonito. Quanto mais costura, mais recorte. Eu tirei daqui, aqui, 15 centímetros. 15 centímetros. E vou fazer em linha reta, até aqui no ombro, ó. Até aqui em cima do ombro, que é para... Porque é um sobretudo. Então, não precisa fazer pence, não é... A ideia não é essa, né? E aí, ele faz com esse recorte. Eu posso fazer essa costura aqui e essa aqui também. Porque fica legal, fica bonito e ele é um sobretudo bem interessante. Alguns, sobretudo, eu vou desenhar nesse. Necessariamente, eu não vou fazer. Eles têm uma... Uma... Caída aqui, assim, ó, né? Eu vou usar essa regra, porque eu quero 20 centímetros aqui, ó. Aqui vai dar 20 centímetros. Só para vocês terem uma ideia. Ela vai... Marcar aqui, ó. Só para mim ter uma noção aqui, assim. Ele faz isso aqui, ó. Ele vem do meio da cava. Do meio da cava e faz isso aqui, ó. Não tem uma coisa que tem uma cava? Parece uma parte sobreposta com um grande botão aqui. Isso. Nas costas pode ter isso. Ele é um sobretudo, ele fica bonito. Esse é as costas dele. Então, o fio corre assim. Deixa margem para as costuras. As crianças que precisa deixar para costuras. Ok? Agora eu vou desenhar a frente para vocês entenderem. E barra também, né? No caso, eu vou fazer forrada essa. Aí, eu vou deixar a barra de dois e o forro eu vou tirar do tamanho. Então, eu deixaria dois para... Aqui, o forro viria nessa ordem aqui. Se der, eu vou tentar montar ele para vocês verem como é que monta. Então, agora nós vamos desenhar a frente, né? A frente eu vou tirar três centímetros, que é... Que é para transpasse, que é para botão. Não é a parte interna. É a parte só que sobrepõe os botões. Vai ter botões. Esse não é uma peça, como é que eu vou te dizer, transpassada a nível de peça mesmo. É só o detalhe do botão aqui, né? Aí, a gente vai fazer novamente 24 de costas, 8 de pescoço. Aqui, ele fica 8 também, nesse momento, ó. E ele vai fazendo um giro, marcando o 8 e 8, para ele ficar bem redondinho, né? Ó. Então, aqui está o meu pescoço. A frente eu fiz com caída de 3, atrás eu vou fazer com caída de 3, lembram? Porque não tem ombreira. A cava vai ficar com o mesmo 24. Que foi o que eu fiz à frente. O peito eu estou trabalhando com 30. Não muda muita coisa, é só os acessórios e bolsos que nós vamos colocar, né? Que eu quero... É aqui, com 30. E vou direto para o pro comprimento, que é 90. E aqui no 90, aqui também eu faço com 30 nesse momento. E é a minha margem, e já vou marcar o 33 ali, que eu vou precisar, porque... Lembra que vocês... Que eu aumentei? Então, aqui eu vou no 30, formo um retângulo, para não confundir a cabeça de vocês, vamos fazer primeiro, né? Isto. Agora aqui eu vou aumentar 3 centímetros, para dar aquela leveza da... Da altura do... Isto. Aqui, nesse momento, está esboçado a parte de frente. Eu vou entrar um centímetro e meio ali, aqui na... Na cava da frente. Pode usar aquela régua de madeira que tem curva, aquelas... As suas réguas que vocês têm. Coisinha feia. Deu. Ok? Esse agora já faz parte da blusa, que aqui vai os botões, como nós achar melhor, né? Ai, eu precisava ter deixado mais espaço, porque tem uma gola bonita que eu quero fazer. Vou emendar ele e já trago. Quando eu colocar a minha gola, eu vou colocar ela estilo colarinho aqui, vai ser feito separada. Mas aí eu vou precisar fazer com que ele aumente pelo menos uns 3 centímetros aqui, porque ele quis assim, pelo modelo que ele me mostrou na internet, até aqui embaixo. Ela viria até aqui, que aqui é a minha linha de botões, né? Aqui onde estava a minha margem, a minha linha de botões. Então eu preciso fazer essa gola vir um pouco mais... Por isso que eu tive que emendar ali, ó. Ó. Aumentei um pouquinho mais ela, aqui. Ele quer um pouco mais esse bico aqui, não quer tanto, mas... É mais ou menos isso aqui que ele quer. Só pra... Por isso que eu emendei esse papelzinho ali. Mas eu vou desenhar a gola junto com vocês. Aqui, a 12 centímetros... Eu vou... 13. 13 centímetros. Eu tô marcando que eu quero fazer o recorte. Eu gosto de recorte, eu acho bonita, ela dá um charme na peça. Não fica aquela coisa aplastada, assim, tão lisa, né? Sobe, vai até o ombro também. Ok. Esse é o recorte. Agora a gente vai preparar bolsas. Eu vou dar uma olhada no modelo que ele me mandou vir na internet ali. E vou trazer pra nós ver bolso. Lembro eu que aqui tem um... Uma peça assim, mas eu vou dar uma confirmada em tudo. Vou marcar aqui pra vocês a altura da cintura dela. Dele. Eu vou só dar uma picoteada, porque nós precisamos ter, se nós resolver por faixa, acessórios, coisa do tipo, né? Aqui, ele faz... Eu tenho que dar uma medida pra vocês, porque senão não faz sentido. A seis centímetros, saindo do degote aqui, seis centímetros. E você desce bem no meio da cava, 24 no 12, aqui. Bem no meio da cava e você vai desenhar... Vou descer um pouquinho mais. Aqui, você vai desenhar esse detalhe aqui. Lembra que, sobretudo, às vezes tem isso aqui, aqui tem um botão também. Eu vou desenhar tudo que precisa nessa... Nesse detalhe aqui, né? Esse aqui é um botão. Então, ela ficou a seis centímetros aqui e no meio da cava aqui. Aqui, eu marquei a minha linha de cintura, porque o bolso dele não vai ser no recorte. O bolso dele vai ser abaixo da linha da cintura. Então, ele vai ficar... Quanto centímetro? Seis centímetros abaixo da linha da cintura. Também. E ele faz esse movimento aqui. Deixa eu ver aqui a nível de recorte. Quatro centímetros a nível do recorte. Daqui, aqui, dá quatro centímetros aqui, ó. Que é pra começar o bolso. Um bolso de adulto. Então, deve descer um. Quinze. Se você pode bater aqui, se você pode bater aqui. Não, eu vou subir mais esse bolso aqui. Vamos descer aqui da linha da cintura só três centímetros. Deixa eu dizer cinco. Na hora a gente vê, na hora da modelagem. Vocês viram? Dependendo do tamanho do teu cliente, coisa assim. Ó. Aqui desse lado da... Aqui deu três. Aqui deu quatro. Aqui vai dar um pouco mais. Porque ele tem que ficar meio diagonal. Né? Não tô. Não precisa tanto crer. Quase me pensa. Eu tô seguindo a modelagem que ele me mandou uma foto de um amigo. Aqui deu oito centímetros, ó. Né? Daqui aqui deu oito centímetros. E vou desenhar uma lapela que ele quer. Uma lapela de três. Aqui. E ele ainda quer que suba. Essa lapela com dezessete lá de cá. Isso aqui é o desenho da tampa do bolso, tá? Ela faz isso aqui, ó. Aqui ela faz, ó. E aqui vai um botão também. Então, da cintura para baixo deu três. Do recorte para cá deu quatro. E aqui deu oito. E o tamanho do bolso é quinze. Ok? Só para a gente ter uma noção do que é que vocês vão ver eu fazer. Esse seria o lado direito do casaco. O lado esquerdo do casaco, sobretudo, tem um... Nessa região aqui tem um zíper. É, o contrário, assim. É. Aqui teria um zíper, ó. Eu só vou desenhar, só. Mas é opcional. Aqui tem um zíper, ó. Mas isso é do lado oposto. Num lado tem isso. No outro lado tem um zíper aqui. Ok? Aqui, se você quiser, você pode prender vindo daqui, ó. Prender a faixa aqui. Como fazer os passantes da faixa na altura da cintura. Assim. Isso aqui é tudo opcional, tá? Isso aqui é um passante, a gente chama. Passante, presilha em alguns lugares, tá? Ok? Até aqui. Então. Aqui, a parte interna dele, ele vai ter que sair com... Eu vou pegar um outro pincel. Vou ficar até uma hora. Então, eu vou pegar esse pincel vermelho. A parte interna é... A gente chama de parte interna, outros chamam de vira, alguns chamam de lapela. Você tem que ir com ela... Até embaixo, porque você precisa repetir essa parte aqui. Eu vou repetir, vou trazer tudo pra você entender. Uma manga, depois nós continuamos nos recortes, que eu quero dar dica pra vocês como a gente vai recortar. A minha manga, eu peguei o meu braço bem justo e aumentei... Eu tenho 8. Então, o contorno do meu braço vai dar também 48 na conta dele. Então, vai dar 24 também aqui. Pelo comprimento da minha manga, que é... Boa pergunta. Eu até tirei o... 67, 68, pelo que eu fiz. E aqui embaixo, você... Só um minutinho, eu quero confirmar essa manga. É isso mesmo, é 68. Confirmando ali com as medidas. Aqui vai dar 24 também. E vou fechar o meu retângulo, como tudo que eu sempre faço e começo, né? Ó. Ok. Estou fazendo no mesmo corte. Não estou fazendo no... Meninas, no corte de camisa. Estou fazendo no corte de tradicional, de blusa tradicional. O meu ombro aqui está com 16. Então, a minha cabeça de manga é isso, é 16. Tá? Cabeça de manga, 16. E traçamos ela. No meio desse 24 agora aqui, ó. Traçamos. Aqui eu vou marcar o meio. E vou subir em linha reta. Vou subir em linha reta aqui, ó. Né? E nesse 16 de altura aqui, eu vou marcar o 8. Simples, né? Lembrem, eu dobrei meu tecido. Meu papel está dobrado, ó. Agora eu levo na parte da dobra para fora e passo por essa linha. Ok? Com o bico. Então, aqui eu aumento um centímetro e meio. Aqui eu baixo um centímetro e meio. E faço o desenho de saída. Aqui, quantos que eu consigo? Aqui em média de dois. Assim, ó. Fazer uma boa cabeça de manga. Para que fique uma manga bem encaixada, bem bonita. Ok? Aqui faz parte da manga, que é a parte de trás. Certinho? Certo, né? Aqui ficou frente. Aqui ficou costas. E o resto é a manga. Ela está dobrada. Aqui agora embaixo nós teremos um punho. Que seria na média de 32. Então, eu ficaria aqui com 16. Vai depender. Porque ele não tem punho, propriamente dito. Ele só acaba no forro, né? Na vida do forro. E vai até em cima ali, ó. Ok? Ó. Está aqui a manga. Meio larga, mas é essa manga aqui mesmo. Aqui nessa região. Próxima do final. Aqui, ó. Eu tiro uma faixa de D até a metade, quase. Eu botei 15 aqui. Tá? 15. Por. Aí a largura é opcional. É um detalhe. Isso aqui é para dar um charme na peça, né? Por cinco aqui, tá? E você pode fazer ele reto e pôr um botão aqui também. Fica bonito. Está certo? Ó. Aqui está. Recortando a manga para vocês entenderem bem. Uma manga base e simples. Aqui, se você achar que está muito largo, você pode entrar um pouquinho, um centímetro. Fazer uma leve curva. Mas não mexa aqui. Aqui você não pode mexer. Corta pela parte de trás. Com o tecido já, com o papel já dobrado, ó. Isso aqui a gente elimina. Agora você vem aqui, abre e tira. Aqui está a minha manga. Certo? Uma boa manga. Lembrando que se você for forrar, você tem que tirar um pouquinho menor o fogo. Ou tira do tamanho do papel por causa do... Ele toma espaço mesmo, né? Tem gola ainda para fazer. Bom, as medidas para nós fazer a gola. Estou com a minha frente aqui. E estou com as minhas costas aqui. Vou unir meus dois ombros. E aí você já confere se está tudo ok. E você vai pegar a sua fita e vai tirar a medida do pescoço, desse caso. Aqui eu quero virar o contrário, esse. Vou virar esse para cá para vocês verem melhor, porque o que é a frente dele. Ó. Encaixei ele aqui. Para mim não ter problemas com... Colei só para efeito de medidas, tá meninas? Ó. Então você vai vir. Aqui tem a ponta que eu aumentei. O certo da gola é essa aí aqui, ó. Tá? E isso aqui fica aquele bicão. Então, nesse caso dessa aqui, né? É por isso que você tem que saber... É, tentar aprender a interpretar os moldes, né? Olha aqui, ó. Você vai dar a volta daqui para fazer essa medida. Aqui é só a ponta, porque daí quando virar vai ficar aquela pontona. Pode fazer quadrada, pode fazer assim de bico, pode fazer redonda. Ó. 23. Vai me dar 46 de manga. Vou dobrar já o papel aqui, para você ver que ele já vai ficar legal. 23. Vai ficar lá por enquanto. De base, deu 23, né? De pé de gola, como a gente costuma dizer. Quanto eu quero de altura o pé da gola? Esse meu pé da gola eu já sei. Eu quero três de altura. Que é o que ele já escolheu. Quanto eu quero de altura de ponta de gola? A média é nove no total. Seria seis aqui mais, ó. Tá? Mas ele quer uma gola, então vamos fazer com oito. Então ele vai ficar com um total aqui de onze. Tá? Aqui onze. Se ficar grande, dá para você diminuir também. Eu posso sair um aqui para fora? Nesse caso, deixa eu marcar o três aqui para vocês verem a divisão dele. Acho que eu estou fugindo do lugar. Eu penso que é para lá e eu vou indo, vou indo. Ó, a gola, o pé da gola. Aqui eu vou entrar um dedinho, um centímetro e vou vir com ela aqui. Olha aí. Certo? Certo. Mas eu posso subir um centímetro aqui e um aqui. Para eu fazer essa volta aqui, ó, do colarinho, ó. Fica mais interessante. Entenderam? Deixa eu recortar ela para vocês verem. Porque não é bem um colarinho, é uma gola meio estilizada, ó, do seu moço. Aqui eu vou descer o mesmo um que eu subi lá e eu desço aqui no meio, ó. Para ter uma curvatura bonita. Vou recortar para vocês verem. A gola pronta seria assim, como essa aqui, ó. Ó. Aqui é o pé da gola, né? Esse pé de gola aqui vai ter uma faixa aqui com prendedor e tudo mais, tá? Mas a gola em si, a base, a faixa a gente costura ela aqui e costura ela do outro lado, que ela vai ficar, né? Depois ela vira aqui, ó. É uma gola grande, mas é o que ele quer, que é uma gola grande. Ó. Eu gosto de cortar a gola aqui. Ó, o pé da gola. E a faixa vai seguir daqui também igual a gente costura ela depois, certo? Ou pode só pôr assim. Essa é a gola, assim que faz esse tipo de colarinho, certo? Eu vou fazer os detalhes todos agora. Para nós copiar as partes que a gente já desenhou em cima do molde, eu costumo fazer assim. Eu boto um tecido embaixo, para ficar fofo. Uso a minha carretilha, que é uma carretilha de desenho, né? De transferência. De transferência. E coloco o papel que eu quero fazer a cópia aqui. Igual que tinha molde de revista de modelagem. E aí você vai vir com ela. Ó, só para vocês verem aqui. Aqui. Isso. Você vai vir com ela e vai marcar ela em volta toda. Da onde você quer fazer a transferência do desenho. Então você vai fazendo assim, ó. E vai repetindo, né? E repete ela toda depois. Isso é para marcar onde você vai cortar do outro lado, para você não estragar seu molde? Aqui deu. Aqui deu. Eu vou tirar para você ver como ela... Ó, aí eu tiro aqui, olha. Não sei se você consegue ver. Se consegue visualizar. Está toda marcadinha. É só recortar. Esse é a minha lapela. Eu tenho que fazer para eu poder botar isso no molde. E a hora que nós está lá, vocês vão ver que ele vai estar bem interessante. Aqui, ó. Tem o bolso. Deixa eu ver se ele dá aqui. Dá. Ó. Aqui tem o bolso, a mesma coisa. Né? Você vai copiar também. Se você quer... Eu gosto de deixar as peças dos moldes tudo pronta, tá? Porque eu tenho que botar isso no... Ó, copiei o molde do bolso também. Aqui eu tenho agora essa parte aqui, né? Que eu preciso também fazer a cópia. E daí vou marcar em cada um deles quantos... Cada um... Quantas vezes cada um deles vai ser repetido e... E se vai ser o forro de tecido ou não. Isso vai depender de cada peça. Trago ele pronto já já, todo recortadinho para você. Então, meninas. Vou mostrar para vocês todos os detalhes que eu tirei, né? As costas, ela está inteira. Mas eu vou recortar para poder talhar. Na hora de talhar, vocês vão ver. Essas são as costas. A frente. Eu tirei a lapela. Seria essa parte aqui, ó. Que a gente tirou agora, né? A lapela. A parte de cima aqui, que vai ficar por fora. Que é aquela... Tá bobice ali. Não sei para que serve isso. Enfim, a tampa do nosso bolso. Aqui tem que ser... Aí você vai ver quantas vezes você quer. Aqui é quatro vezes. Alguns até já marcam aqui em cima. Aqui é duas vezes. Que é esse detalhe aqui. Aqui é duas vezes também da lapela. Esse é o nosso bolso. Só para vocês entenderem. Nosso bolso é quatro vezes. Pode ser de outro tecido, de outra cor. Porque vai ficar interno, tá? Então, frente está todo aqui. Costa está toda ali. Manga. Duas vezes. O detalhe da manga. Eu tirei o detalhe da manga. Eu já perdi esse. Não faço. Eu perco. Esse detalhezinho aqui é quatro vezes. Eu tirei ele há pouco. Já voou. Esse aqui é a nossa golinha. Duas vezes no tecido. E uma vez na intertela. O pé da gola. Mesma coisa. Certo, menina? Isso está todo aqui. Então, na hora de talhar, a gente vai conseguir agora se organizar direitinho. Ok? Vamos para talhar? Tá? Vamos para talhar. Vamos para talhar.